Olá, meu nome é Mara Lúcia, sou professora, especialista em educação à distância e serviço social e gestão de projetos sociais. Iremos abordar o curso sobre dependência de drogas e o serviço social. Esse curso é dividido em oito aulas e hoje iremos iniciar a primeira aula apresentando a classificação das drogas, seus efeitos no organismo e padrões de uso. Antes de nós iniciarmos essa primeira aula sobre o surgimento das drogas, eu gostaria de contar uma história para vocês. Tinham alguns pescadores pescando no rio, quando de repente eles viram uma criança descendo afogada, estava se afogando, um dos pescadores logo prontamente pulou na água e resgatou, salvou essa criança e trouxe ela para a margem. Quando ele chegou com essa criança resgatada, ele logo avistou mais duas crianças que vinham descendo o rio, afogadas também. E ele prontamente voltou e salvou a vida dessas duas crianças e trouxe elas para fora da água. Quando ele deixou as crianças salvas, ele logo viu que tinham três crianças passando o rio afogadas. E ele correu novamente, se atirou na água para salvar a vida daquelas crianças. Só que infelizmente ele conseguiu salvar a vida só de duas crianças. A outra morreu afogada. E mesmo assim ele pega essas duas crianças e traz para a margem, tira da água. E logo ele viu quatro crianças que passavam afogadas, rio abaixo. E ele, quando ele foi novamente buscar salvar a vida dessas crianças, ele grita para um dos pescadores que também estavam ali e falou, me ajuda a salvar a vida dessas crianças. E o pescador disse, não, eu não vou te ajudar. Eu vou subir rio acima e ver quem é que está jogando essas crianças no rio para serem afogadas. A droga nada mais é do que isso. Ela tem matado, tem dizimado, tem destruído muitos jovens, adolescentes, adultos e idosos. Cabe em nós descobrirmos, buscarmos ajuda, buscarmos nos capacitar para entender essa temática. Isso tudo que está acontecendo com as drogas. E eu inicio essa aula falando sobre o surgimento das drogas. Ela é desde a pré-história. Os povos utilizavam plantas e substâncias específicas para provocar alterações de consciência por vários motivos. E com o passar do tempo, esse uso, ele se manteve conforme a necessidade de cultura e do contexto. Existem sinais arqueológicos de consumo de álcool para redução da dor e alívio dos males físicos desde a antiguidade, há cerca de 6 mil anos antes de Cristo. Então, essa questão da droga, ela não é tão presente, ela não é tão pequena no nosso meio. Ela vem de muitos anos atrás, essa questão. Registros de mais de 4 mil anos antes de Cristo, na Suméria, atual Irã, relatam o uso da flor da papola, conhecida como planta da alegria, de onde é retirado o ópio, utilizado para permitir o contato com os deuses. Na América, a folha da coca vem sendo usada há milhares de anos por populações andinas, geralmente mastigada, ela atua como um estimulante que suprime as sensações de fome, frio e cansaço. No século XIX, existem registros de que os cientistas conseguiram isolar os princípios ativos de muitas plantas psicoativas, possibilitando o desenvolvimento de várias substâncias como a morfina, como a heroína e a própria cocaína. Com diferentes finalidades, o uso da cocaína para aliviar dores de dente, isso era usado antigamente. Então, a gente vê que hoje a droga, que ela é ilícita, há muito tempo atrás, ela é usada como remédio. Em períodos em que ocorreram mudanças sociais significativas e guerras, foram marcadas por uma grande demanda por medicamentos que diminuíssem os diferentes tipos de sofrimento físico e psíquico. E assim, foi neste cenário que aconteceu um aumento da distribuição de derivados da morfina e da cocaína. E com as consequências sociais geradas pela Revolução Industrial, provocaram o uso de medicamentos baratos que continham a cocaína e o oleáceo entre as classes sociais menos favorecidas. Na Guerra Civil Americana, em 1776, o ópio foi livremente utilizado pelos soldados como anestésico. E na Segunda Guerra Mundial, as anfetaminas, que são estimulantes, foram utilizadas para combater a fadiga, para que aqueles soldados pudessem ter mais resistência naquela guerra. Então, a utilização de drogas hoje, ela é considerada ilícita como medicamentos. Ainda esteve presente na década de 60, quando ocorreu o auge do uso do LSD. Eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar, né? Psiquiatras receitavam essa droga para diversos transtornos mentais, o que se mostrou ineficaz posteriormente. Existem vários aspectos ligados às questões sociais e culturais que podem influenciar o uso da droga. Alguns aspectos socioculturais podem exercer grande influência na forma como as pessoas usam a droga. E podemos dizer que o uso de algumas drogas foi considerado um elemento de integração, na maioria das vezes. Utilizado por adultos, com objetos místicos, religiosos, intelectuais ou medicamentosos. No entanto, para os dias atuais, nós podemos dizer que o uso da droga, seja ela lícita ou ilícita, é muito mais visto como desintegrador. Ou seja, as pessoas, incluindo crianças e adolescentes, usam essa droga na busca de algum tipo de prazer ou de alívio. O que pode acarretar problemas de saúde nas relações interpessoais e no cotidiano. Ao refletirmos os fatores que podem influenciar o uso de qualquer tipo de droga, importante se faz ficarmos atentos para todos esses aspectos. Para não se correr o risco de julgar o uso de droga advindo somente de uma causa. Então, para nós, o que é droga? O que significa a droga? Segundo a definição da Organização Mundial de Saúde, droga é qualquer substância não produzida pelo organismo que tem a propriedade de atuar com um ou mais de seus sistemas, causando alterações no seu funcionamento. Algumas substâncias são usadas com a finalidade de promover efeitos benéficos, como tratamento de doenças e são consideradas medicamentos. No entanto, existem substâncias que provocam malefícios à saúde, os venenos, os tóxicos, pois a mesma substância que pode funcionar como medicamento em certas situações, ela é um tóxico em outras. Nem todas as substâncias psicoativas, drogas utilizadas para alterar o funcionamento cerebral, causando modificações no estado mental, têm a capacidade de provocar deficiência. Existem, no entanto, substâncias aparentemente inofensivas e presentes em muitos produtos de uso domésticos que possuem esse poder. Conforme a décima revisão da classificação internacional de doenças, que é o CID-10, a lista de substâncias psicoativas são álcools, opióides, que são as morfinas, heroínas, canabinoides, que são a maconha, sedativos ou hipnóticos, que são os barbitúricos, a cocaína, outros estimulantes como a amfetaminas e substâncias relacionadas à cafeína, alucinógenos, tabaco, solvente volátil. E a gente vê que existe uma divisão em drogas lícitas e ilícitas. Drogas lícitas são aquelas que você vai até a farmácia com uma receita e você compra ela. E as drogas ilícitas são aquelas que não são aprovadas, que não são proibidas de ser usadas. Então as drogas lícitas, elas são comercializadas de uma forma legal, podendo ou não estar submetida a algum tipo de restrição, como o álcool, né? Cujo, para se comprar hoje em dia uma cerveja, ou seja, qualquer bebida alcoólica, ela é proibida para menores de 18 anos. E alguns medicamentos que só podem ser adquiridos por meio da prescrição médica especial, né? E também nós temos as drogas ilícitas, que são todas as proibidas por lei. Por que elas são proibidas por lei? Aí a gente pergunta, por que droga, tudo é droga, mas por que tem aquelas que podem e as que não podem? Por que? No sistema nervoso central, a droga ilícita, como nós vimos, elas causam modificações observáveis na atitude mental ou no comportamento da pessoa pela utilização e elas são classificadas como drogas depressoras da atividade mental, drogas estimulantes da atividade mental e drogas perturbadoras da atividade mental. As drogas que causam depressão, que são depressoras da atividade mental, elas apresentam a característica comum de causar a diminuição da atividade global ou de certos sistemas específicos no sistema nervoso central. Como consequência dessa ação, há uma tendência de redução da atividade motora, da reatividade, a dor e da ansiedade, sendo comum um efeito euforizante inicial. E posteriormente, aumento da sonolência e são eles o álcool, os barbitúricos, os opioides, os solventes, os inalantes. Essas são drogas que causam uma depressão, elas são depressoras da atividade mental. Também as drogas que estimulam a atividade mental, neste grupo de drogas que estimulam, incluem-se as drogas capazes de aumentar a atividade de determinados sistemas neurórios, o qual traz como consequências estado de alerta, exagerado, insônia e aceleração do processo psíquico. O tabaco, a capeína, a anfetamina e a cocaína. E também temos as drogas perturbadoras da atividade mental, como a maconha. Hoje, então, nós vimos um pouquinho da história sobre as drogas, suas causas, seus efeitos, e vimos que essa temática sobre a droga, ela está presente nas famílias, no nosso meio, nas escolas, nas indústrias, em qualquer lugar que nós vamos. Se hoje eu perguntar para você, você conhece alguém que tem algum problema sobre drogas? Você vai me dizer um ou dois tabas. Então, o que nós temos que fazer? Como esse curso, ele vem nos capacitar para que a gente possa entender um pouquinho sobre a temática da droga. Então, o que nós temos que fazer?